Boa tarde, venho aqui comunicar a todos que a Escolinha do Boca Junho foi selecionada para participar da primeira taça Tribuna Band de Futebol de Base, aqui na Grande Recife. Só que o curso é muito alto, e estou fazendo esse pequeno vídeo para pedir o apoio de vocês, todos os comerciantes, os políticos, aqueles que sentem a vontade de nos ajudar, que queiram nos ajudar. Nós estamos aqui fazendo um apelo para que todos venham nos ajudar, nos procurem. Estou no campo de terça a sexta com a garotada, partindo às 12 horas, ou podem vir aqui na minha casa mesmo, na minha residência, ou procurar alguém da diretoria do Boca Junho. Vocês que queiram colocar sua marca, seu patrocínio na nossa camisa, no nosso boné, no nosso banner, nos meiões, nos calções, fique à vontade. A taxa de inscrição desse campeonato é uma taxa alta, uma taxa de 850 reais para só inscrever o time, fora isso a taxa de arbitragem, fora a taxa dos atletas. Mas só que é um campeonato que vai ter uma, vai ser transmitido pela TV Bandeirante, né? Nós temos, estamos pedindo ajuda de vocês, a colaboração de vocês, em troca da ajuda de vocês, nós vamos ajudar vocês também. Como? Divulgando o comércio de vocês, divulgando o nome de vocês, no caso dos políticos, vamos falar, fazer aquele marketing. Nós temos um grupo de marketing, né? Uma pessoa que trabalha com isso, que está conosco, né? Vim aqui pedir a vocês, no fundo do meu coração, vocês sabem que é um trabalho que nós fazemos há muito tempo, que nem um atleta nosso, a gente não cobramos nada das criançadas, só estamos aqui pedindo esse apoio a vocês, porque o custo é muito alto. Mas desde já agradeço a compreensão de todos e agradeço a ajuda de vocês. Um forte abraço, fique com Deus.